Aleluia, paz do Senhor meus irmãos! A paz do Senhor meus irmãos! Jesus, você tá vendo como tá minha voz hoje? Mas Deus vai nos dar graça e nós viemos pra adorar a Ele. Eu já quero chamar aqui aquele coral lindo da Almadebe pra me ajudar, pra cantar comigo, pra adorar comigo. Venham, vocês são cheios do Espírito Santo. Quando vocês cantam, eu sinto a presença de Deus. E eu acho que hoje, o Senhor quer me usar pra reger a Almadebe. Eu falei assim pro Jefferson, eu falei, amor, eu tô sem voz. Mas nem que eu saia daqui, irmão, sem falar nada. Mas eu não vou economizar nada na presença de Deus. Eu vim pra entregar a minha melhor adoração a Ele. E eu sei que eu não vim aqui pra ninguém me ver cantar, não. Eu vim aqui pra adorar com a Almadebe. Quantos vieram pra adorar? Levanta a mão e dá uma glória. Oh, aleluia! Depois o meu esposo vai fazer os agradecimentos por mim. Por favor, nós somos um, ele vai agradecer. Ele vai falar por mim. Mas eu quero já adorar ao Senhor. Eu vou falar um negócio aqui, eu sei que a Almadebe vai receber isso, porque vocês fazem parte disso. O Senhor quer te usar no grande avivamento que vai vir sobre o nosso Brasil. O Senhor vai te usar, você vai ser uma labareda, você vai ser uma chama. Que o Senhor está acendendo aqui na Almadebe. Oh, glória! Eu vou ler uma palavra, uma promessa. Porque tudo começou em Atos 2. Mas o que começou em Atos 2, não parou em Atos 2. O Jefferson vai ler isso aqui pra mim. Joel, capítulo 2 e versículo 28. Leia. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E depois derramarei do meu Espírito. E depois derramarei do meu Espírito. Sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Os vossos jovens terão visões. Quantos querem fazer parte disso? Levanta a mão e diga. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido. Ah, Jesus. Eu mandarei o Consolador. Alguém já pegou. E quando vier, ele dará graça e o demor. Mas olha só. Uns desistiram, voltaram pra casa. Mas sempre lhes alificaram. Quando de repente ouviu-se o som. E dos quatro cantos o vento soprou. E vem com uma parede de fogo. Vem com uma parede de fogo. E pós a sombra em cada um de nós. E vem com uma parede de fogo. Vem com uma parede de fogo. E pós a sombra em cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós Tá pousando, tá pousando O fogo do Espírito Santo Seja cheio, seja cheio, seja cheio Cheio do Espírito Santo de Deus Irmãos desistiram, voltaram pra casa Mas sempre vinte anos ficaram Quando de repente ouviu-se o som E dos quatro cantos o vento O vento soprou Levanta essa mão pra cima, pelo amor de Deus Eu vou declarar isso aqui pra quem ainda acredita Tem três, quatro que deu glória a Deus Eu vou melhorar Atos dois E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente, de repente, de repente Ouviu um som como de um vento femente e petuloso Que encheu a casa onde estavam assentados E foram vistas línguas Repartidas como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E não foi um E não foi dois Foram todos Foram todos Foram todos Cheio E vem com uma barriga de fogo Vem com uma barriga de fogo E pôs É sobre cada um de nós E vem com uma barriga de fogo Vem com uma barriga de fogo E pôs É sobre cada um de nós E pôs É sobre cada um de nós E vem com um fogo Reacende a chama Sopra teu vento Vem e nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor E vem com teu fogo Reacende a chama Sopra teu vento Vem e nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Mas vem com uma barriga de fogo Vem com uma barriga de fogo E pôs E pôs E pôs E pôs E vem com uma barriga de fogo Vem com uma barriga de fogo Vem com uma barriga de fogo E pôs E pôs E pôs E pôs E pôs Mas vem com uma barriga de fogo Vem com uma barriga de fogo E pousa sobre quem quer ser cheio Mas vem como o Labareda Vem como Labareda E pousa, e pousa, e pousa Mais Vem como Labareda Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Arabacana, arabaxei Espírito vem Espírito Santo Santo Espírito, desce Espírito vem Espírito Santo Eu vou clamar, eu vou clamar Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce, desce Inceneia, inceneia Santo Espírito, Santo Espírito Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce, desce, desce Inceneia, 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 inceneia Inceneia, 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 inceneia Antrúria, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória, levanta a mão e renda a glória, 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 e glória. Tem gente sendo renovada, eu estou vendo daqui. E glória, glória, e glória, ele é santo, ele é santo, e santo. E quem já pisou no santo do santo, em outro lugar. Não sabe, não vai ser viver, e onde estiver, ele vai clamar, clamar pela glória, a glória de Deus. Será que você consegue levantar a mão e renda a glória? Levanta a mão e renda a glória, diga a glória, vai, diga a glória, manda a glória pra cima, diga santo, manda santo, vai. Santo, santo, só ele é adorado, só ele é santo, só ele é glorificado, é ele que comanda. Santo, 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 santo. Um dia nós iremos para um lugar, um dia nós iremos para um lugar, aonde nós cantaremos santo, 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 santo. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. O mundo, o mundo critica a igreja, o mundo se incomoda com a igreja, mas já já a igreja vai ser arrebatada. Essa é a mensagem que eu vejo aqui, ó, muitos jovens dizendo, a igreja será arrebatada. Será que você consegue levantar as duas mãos? É Jesus, tu és adorado, tão desejado aqui. Mas nada se compara... Vem, Maria, vem. Vem cantar comigo. Vem, vem, cheia. Cheia do Espírito Santo. Eita glória! Amém. Eu não sou daqui, pra casa voltar. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltar. Ele vem me buscar E com Ele eu E deixo O ar O destino está guardado Ele vem me buscar E deixo O ar O Messias Aguardado Ele vem me buscar Mas eu não sou daqui Pra casa Voltarei Ele vem me buscar E com Ele Eu irei Eu não sou Daqui Pra casa Voltarei Ele vem me buscar E com Ele Eu irei E deixo O ar O destino está guardado Ele vem Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Mas a igreja será rebatada Por pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será rebatada Por pisca de olhos acontecerá Jesus 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 Que em breve ele vai aparecer E que a igreja será arrebatada Pastor Dennis Essa canção não se canta com o celular na mão Não Essa canção não se canta olhando pra alguém Não Essa canção no mínimo Você tem que dar o seu maior pulo Levantar as tuas mãos E misturar que a igreja será arrebatada Com glória a Deus, língua estranha A gente vai cantar de novo Que em breve ele vai aparecer E quando chegar na parte Que a igreja será arrebatada Eu quero ver a uma deba inteira Pulando Cantando E falando em língua estranha Dando glória a Deus A gente vai mostrar Por que a Bíblia chama a gente de forte Eu sei que é o último dia Tem gente cansada Mas lá vai um incentivo pra você fazer isso Quando ele vier Não haverá mais morte Não haverá mais guerra Não haverá mais pandemia Então levante a mão pra cima Levante a mão E diga em breve Em breve Em breve Em breve Jesus No céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja Será arrebatada No vista de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada No vista de olhos Acontecerá E eixo E eixo E eixo Eixo O ar O Messias Aguardado Ele veio Ele veio Ele vem E eixo O ar O Messias Aguardado Ele veio no céu e não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Vem os olhos de Jesus e voltarei a ser com o fim Ei, escuta! As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe é seu muro Além do rio azul Você pode levantar a mão pra dizer E morte, choro E tristeza e dor Nunca mais Nunca mais E morte, choro Tristeza e dor E nunca mais Além do rio azul O que você quer ir E nunca mais E nunca mais E nunca mais Ouro Obrigado.